A Grande Morada. Temos que ir pra lá. Não quis ouvir. Isso talvez não seja nosso maior problema. Vá até a sua irmã. Detenha o Ragnarok. Essa luta é minha. Mas eu posso só. Leve o Atreus e a Máscara e não olhe pra trás. Meu filho confia em você. Então eu também. Já cansei de você e do seu filho. Chega desses joguinhos de merda. E dessa vez. Eu posso matar você. É do chão. Não temos que fazer isso. Temos sim. Nós somos assim. E aí jovens. Sejam bem-vindos. Novamente ao canal Games Free. Aqui quem fala é o Dead. E chegamos finalmente no final de COD. Of A Ragnarok. Cara. Já começamos aqui com a gameplay fodástica. Com muita ação. Né. Segunda boss fight aqui contra Thor. E vamos ver outras também. Né cara. É claro. Temos teu rodinho ainda. Então já fica até o final. Ok. Se liga no vídeo. E se acomode cara. E vamos lá. Segue com o Dead. A batalha tá bem fodástica aqui. Velho. Galera. Já agradeço aí. A posa da casa. Que tá com confiança no canal. Já deixa. Já chega aí. Brabo. Deixa um like. Eita. Caraca mano. O Thor tá brabo velho. E é isso aí. Vamos lá então hein. Vamos lá. Sem enrolar. Durante o vídeo. Eu explico mais jovens. Né. Bem-vindos aí. Todos os novos inscritos. Ok. Ao canal. Games Free. Vamos lá. Vamos continuar aqui cara. Esse final emocionante. Épico cara. De God of War Ragnarok. Não sabemos quando virá outro. God of War. Hein jovens. Ou até mesmo uma sequência aí. Ou então. Né. Um remake. Não sabemos. Então vamos aproveitar aqui. O máximo possível. No jogo. Ok. Vamos lá então. Cara. Insano. A luta. Contra o deus do trovão. Só vamos cara. Só vamos. Agora diferente da nossa primeira fight contra ele. Que agora a gente tá bem ocupado. A gente tá bem mais forte do que no começo do game. É claro. Vamos lá cara. Se liga no vídeo. Fica até o final. Quem tá chegando aqui agora. Ok. Você que tá conhecendo o canal agora. Veja o conteúdo até o final. Se curtir. Aí sim. Você deixa o seu like. Deixa o seu gostei. E né. Deixa a sua inscrição também. Para que o YouTube te entregue todo o conteúdo de primeira mão. Jovens. E. Consegui cortar na hora. Vamos lá galera. Vamos lá. Aqui não viu alguém que tem anterior. Vou deixar meus cards na tela final. Beleza. Não deixe de acompanhar. Pega nessa série. Estamos com dicas e truques de God of War Ragnarok. Também no canal. Vamos lá. E cara. Ficou apelão. Ficou apelão. Vamos lá. Continuando a nossa batalha. Contra o Thor. Galera. Vocês sabem. Olha só. Como vocês viram ali no início. A Thor estava acompanhando a gente. Ok. Tudo isso que o Thor está fazendo é a manda do Odin. Então. Está sendo um capacho. E se não o Odin nem curte o camarada. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar nisso. Se liga galera. Acompanhe as nossas. Playlists aí do canal. Estamos com Cyberpunk 2077. Campanha também. E dicas e truques. E glitz. Ok. Caraca mano. Muitos vídeos e dicas e truques de God of War Ragnarok. No canal galera. Então. Acesse aí. Todo o conteúdo. Você não vai se arrepender. Cara. Muita coisa boa para você. Que está começando o jogo agora. Mais um pouco que a gente interrumpa o Thor mano. Vamos lá. Mais um pouquinho. Vai dar tudo certo. Está quase. Está quase. Agora sim. Só finalizar mano. Meu Deus cara. Que porra que você está esperando? Sua filha. Meu filho a chama de amiga. Se tentar machucar ela. Eu não vou. Você não sabe. O que eu fiz. Sei. Mas o que vai fazer agora? Nós não mudamos. Nós. Somos destruidores. Não mais. Não mais. Pelo bem dos nossos filhos. Nós temos que ser melhores. Por que ele está vivo? Estão conversando? Quem mandou fazer isso? Você não fala. Você não pensa. Eu penso. Você mata. É bem simples, porra. Assim que tinha razão sobre você. Eu que não quis ver. O que é isso? Virou de vez? Eu sou o seu pai. Pegue o martelo. E mate quem eu mandar. Eu não queria isso. Eu não queria nada disso. Não. Turd. Isso é culpa deles. Eles fizeram isso com nossa família. Turd. Meu Deus, jovens Caraca, velho Pô, mano Odin matou o Thor, velho Que sacanagem, mano O próprio filho, velho Pô, pô, Odin Que sacanagem, mano Bom, galera Caraca, velho Fiquei abismado com isso, velho Pô, quando o Thor conseguiu cair na real, né Que realmente a Sif e o Turd, né Sempre tiveram certas, né Aliás, mais a Sif, né Mulher do Thor Pô, tudo contra o Odin aí, né, velho Ele enxergou praticamente tarde demais, cara Pô, cara, a Turd também tomou Uma cacetada do Odin Bom, agora vamos lá, cara Aí, né, boss fight Kratos, né E Atrius versus Odin É, Odin não é nada confiável, galera Já vimos aí isso, né Desde o momento que ele se disfarçou de ti Galera, gameplay aqui vai ter muita ação, cara Muita ação Então já vai se ligando Já estamos aí com cerca de 10 minutos de gameplay E já iniciando com duas boss fight aí Finais, né Praticamente finais Fodástica, cara É, o Coitão não queria guerra, né, galera Mas Odin nos obrigou a isso, mano Vamos lá, galera Galera, essas duas boss fight aqui, cara A segunda luta contra o Thor e contra o Odin aqui Vai para aí os nossos vídeos de cortes to dead Vamos ter Praticamente, né, um corte aí Com menos tempo de gameplay Então Para quem Quer ver só a parte das batalhas Isso vai ser bom, cara Bom, estamos indo bem aqui Caraca Vamos lá Vamos, pô Fiquei congelado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Mais um pouco Nossa, velho Sai Consegui sair a tempo, hein Boa Boa Será, Odin Caraca, mano Eu estou com muita pouca vida, tropa Nossa Muita calma nessa hora Isso Deixou um pouquinho de vitalidade aqui Mas eu acabei tomando ainda um pouco de bifrost, mano Vamos lá Vamos lá, dead Boa Bom, galera Consegui me recuperar um pouco Use aí, né Para quem está lutando contra o Odin Acho que É mais viável você usar bravura, né Para você se curar aí Caraca, mano Eu achei que eu ia Meu Deus Na hora certa Então Isso era tudo que vocês esperavam? O plano de vocês era tão melhor do que o meu Devem ter conseguido O que que há? O que que há? Na verdade Ainda Não, Odin Acha que só você sabe criar um feitiço de restrição? Eu passei muitos infernos Pensando no que eu te diria Enquanto visse você dar o seu último suspiro Mas agora Percebo que só tem uma coisa que eu quero que você saiba Sobre mim você não exerce mais nenhum controle Essa é a minha freak Esqueci Como fica linda com asas Ah Ah, meu marido Você sempre buscou conhecimento, né Agora Você vai aprender O que é perder Tudo Curve-se a sua rainha Eu sempre te amei Sabia Você nunca amou ninguém Pai Freia Você conseguiu Loki Não, não, não Não Chega de lutar Não Isso não importa agora É o seu momento Loki A Groa tentou esconder você de mim Mas é O seu destino Campeão dos Jotnar Só ele pode pôr a máscara Só ele pode ver A verdade Da criação Desvendar Os segredos Da vida e da morte Chega de dúvida e de confusão Você nasceu pra isso Põe a máscara Loki Faça Faça logo a pergunta A escolha é sua, filho Confio em você Não 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 Por que fez isso? De que serviu tudo? Você decidiu ser nada É, jovens Voltamos Segunda fight Segundo round Contra Odin Agora temos a Freia O nosso lado, galera Cara, que louco ali, né As asas da Freia Atacando o Odin Mas, né Praticamente deixou O camarada mais brabo, mano Vamos lá Que isso, mano Olha os corvos, velho Bom, vocês viram ali, né Cara, que finalmente O Atreus ali preferiu O Kratos Acabou quebrando a máscara O Odin Ficou, né Brabíssimo com isso, mano Vamos lá Acho que ele conseguiu Até mesmo quebrar o chão Agora estamos voltando Aqui na parte baixa Galera Compartilha o vídeo Com seus amigos e fãs De God of War Ragnarok Influence De God of War Se inscreva no canal Fortaleça aí com o seu like Você que está chegando agora Sei que vocês Os bravos da casa Já ajudou Demais o vídeo Com confiança Já deixando o like de início Ok? Já agradeço muito, mano Bem-vindos aos novos inscritos Aos novos membros Estamos aí com Cyberpunk 2077 No canal Dicas e Trucks Campanha também de gameplay E estamos também com Elder Ring, né Sinto atualizando os grits E os novos vídeos Também do canal Dicas e Trucks Segue com nós aí, mano Vamos lá Fica com 10 Nessa caminhada aí, galera Ainda vem muita coisa Boa pra nós, velho Caraca, mano Que tanto de Poxa, velho Eu me virei que sem querer, cara Acho que seria melhor Eu estar usando a Draupin aqui, velho Minha lança, mano Mas as minhas lanas do caos Estão dando muito dano, cara Boa Um pouquinho de distorção do reino Sempre ajuda, né Agora Ih, meu irmão Tá mais apelão, hein Caraca, velho Olha só, mano Olha só a aura Ali Vermelha Saiu um do Odin Cara, que escudo defensivo Topzera, velho A Freia tá ajudando demais aqui também Vamos lá Acho que eu não vou conseguir destruir todas há tempo Mas vamos lá Boa, 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 boa As flechas ajudaram Vamos lá Estamos indo bem, galera Estamos indo bem Lembrando Lembrando Ok, galera Eu tô com a Pedra de Ressurreição Bessaker Que é praticamente a mais forte Então Nesse caso Acontecer alguma coisa comigo Eu consigo voltar, velho Porque vai Kodin Começa a ficar roubão, mano Vamos lá Relaxa Vamos lá Ele tá Ele tá zangadíssimo, cara Com o Atreus Mano, tá lembrando O Odin tá lembrando muito, cara O Baldur, velho Trocando aqui as formas de fogo para gelo O Baldur fez isso Pra quem não lembra aí, né, cara No final do jogo de God of War 2018 Ele usou essas táticas aí, cara Atira, velho Atira a flecha lá, meu irmão Nossa Caraca, velho Galera, eu tô usando aqui, cara Peitoral da Sobrevivência Ok Cinturião aí Meu cinturião aqui é do Esplendor Vamos lá As manoplas não tô conseguindo lembrar Mas eu acho que também Manoplas do Destino, né, galera Ok, vamos lá Eu mudei um pouco o meu set Por isso que eu tô conseguindo fazer Distorção de Reino aí Mais vezes, né Por causa do 5 do Esplendor Vamos lá Caraca, mano Eu defendi isso aí, velho Poxa, mano Deu 3 ataques, cara Então estamos Hum Agora o Dead vai Não tem problema, cara Ainda tem uma Eu tenho uma pedra de ressurreição, galera Já esperava isso, cara Não, agora eu te derrubo, filhote Galera Galera, isso aqui É praticamente Né, cara Um extra que você tem, né É uma chance a mais Essa pedra de ressurreição Vale pra essas horas aqui, né, cara Que você quer Humilizar sem perder Vamos lá E ela já recupera um pouco Da nossa fúria E assim eu consigo me curar Mais ainda Ah, filhote Você foi agora Era nossa chance, Loki Eu poderia ter minhas respostas Poderia saber a verdade Você tirou isso de mim Eu poderia ter melhorado tudo Nós poderíamos ter melhorado Os nove reinos Você não se importava com os reinos ou comigo Só com você Você destruiu tudo Meu lar Minha família Meu reino Você fez isso Suas escolhas Matou seu próprio filho Não foi escolha minha Não tive uma Sempre tem uma escolha Você tem que parar Se quiser, você pode ser melhor Não, não posso Eu quero saber o que vem a seguir Eu nunca vou parar Por que tinha que dizer isso? Sofna Afra Tessu Sofna Redão Sofna Sofna O que a gente faz com ele? Eu jurei Que eu nunca tiraria de você A escolha entre a vida e a morte Eu esperei tanto Por esse momento Mas agora que estou aqui Não preciso disso para ser completa Paramos a loucura dele É tudo o que importa É isso que ele merece É o Ragnarok Ele chegou Fora de ir Mas ir para onde? Querem uma saída? Como? Coisa de gigante Tá Venham Rápido Você tem que ir Raya Está na hora Não tem medo Não importa o que aconteça Estarei aqui Mas esse é o seu caminho Continue E vai chegar Onde você tem que estar Mãe? Aí está ele Acorde Que bom que voltou Para nós Oi Cadê Cadê o meu pai? Em algum lugar Aqui no abrigo Ele vai gostar De te ver Valeu Galera Voltamos Agora o Comandando a Trios Que finalzinho top Que Derrota de Odin O Sindri Apareceu bem no finalzinho E finalizou Achei que seria a Freia Aí abrigo do Rodmimes Aí região da Escoberta Vamos ver o que vai pegar agora Galera Os reinos em guerra Finalizamos aí Agora vamos seguir um pouquinho Continuando Agora vamos ver o que vai rolar Cara Olha só É cara Vimos para cá Através ali de Angri, Boda E Fenri O lobo gigante Galera Pela fenda Aberta Fomos salvos Né Praticamente No último momento Cara Que Que loucura Mano Que loucura Cara Curti demais O finalzinho ali Toda a batalha Né Dos três ali Contra o Odin Né A finalização Também E o Sindri Cara Não teve nem palavras Mano Não teve nem O que falar O cara já chegou Ali Finalizou O Atreus Conseguiu aprisionar A alma ali Do Odin Naquelas pedrinhas E o Sindri Acabou Que Não quis guardar Ela não Turde Turde Cara Vocês não sabem Como é bom Ver vocês vivas Eu sinto muito O Thor Ele Ele tentou Sabe E eu Sinto muito Por não ter feito mais Nada vai melhorar O que você está sentindo Mas espero Que seja bom Saber Que pelo menos O Odin Já era É ótimo Saber disso Loki Foi uma honra Lutar ao lado De um gigante Saiba disso Vai ficar aqui Em Midgard? Um pouco Depois eu tenho Que encontrar Uma coisa Eu vou ajudar O Hildes Vini A levar o resto Dos Asgardianos Para Vanahe E a reconstruir tudo Espero que seja Um recomeço Para eles E para você Chega de falar De nós Devia ir Encontrar o seu pai Até mais Loki Se cuida Beleza Vamos lá Após a conversa Com a Turd E Sif Vamos avançar Agora Cara Estou curtindo demais Agora vamos Temos que encontrar O Kratos Vamos lá Temos que encontrar O pai do Atreus Com certeza Vamos encontrar Mais membros Aqui Após O final Da guerra Do Ragnarok Galera Nem acredito Que chegamos Aqui Praticamente Nas etapas Finais De Gorda Farga Na Rok Então É isso aí Vamos ver O que vai rolar Tá velho Loki Oi Que bom que o ferimento Na cabeça Não fez você me esquecer Você feriu mesmo A cabeça Tava tudo confuso Talvez fosse outra pessoa Enfim Cara Eu só Tô muito feliz De te ver É bom te ver também Parece que você Tá se mantendo ocupado Ai Eu fico contente Em ajudar A gente tá arranjando Sacos de dormir Pra todo mundo E os lobos Da sua amiga Tão ajudando na caça Ai Vai ter comida Pra todos Eu acho É sério É sério E ó Valeu por tudo A gente nem estaria aqui Sem você e seus amigos De nada Eu Só queria que a gente Tivesse salvado mais gente Loki Você saiu bem Valeu Skiholder Se cuida tá Ah Você sabe como eu sou Beleza aí Nossa conversa com o Skiholder Beleza Vamos lá Vamos deixar ele pra trás Temos mais gente Pra poder conversar E avançar também É só os elfos Mano Lunda Anãozinha também Cara Vamos lá É verdade Né cara Verdade hein galera É verdade E era Muito charmoso É isso aí né galera Tivemos também O sacrifício Né do Frey Bem no finalzinho Lá né cara Na saída Acabou ficando Pra trás E vamos lá Frey Vamos lá Vamos começar com a Frey Agora Foi ele que escolheu Não tinha como tirar Isso dele Ele salvou Todos nós Eu nunca vou esquecer Isso Pedaço por pedaço Me tiraram A família Que eu achei Que tinha Mas a família Que eu escolhi Me conforta Sua mãe Tinha razão Sabia Você dominou O arco No fim Você é um guerreiro Formidável Mas além disso Você tem um bom coração Nada do que você sofreu Mudou isso Eu tenho muito orgulho Do homem Que você se tornou Atreus Obrigado Por tudo Melhor eu achar O meu pai Sim Melhor Show hein galera Show Mime O Javali Também já tá bem do lado O Javali né Cara Eu falo do Javali Mas é outro nome Não é só porque Você é inteligente Você me escutou Me ensinou E Bom Você é quase Um segundo pai Pra mim Papaz Não Eu tenho que dizer Eu sou Muito grato A você Eu também te amo Tchau Mime Que bom te ver Por aí Atreus Você também Rio de Zvim With me né Cara Esse é o nome dele Aí Nosso Javali Mime Cara A freta Muito mudada Né galera Praticamente Depois de tudo Acabou a moldução Dela Livramos ela Da moldução Angry Buddha Né Nossa próxima conversa Vamos lá Cara Chegamos Né Praticamente Quase ao fim Aqui O fim Né Praticamente Do jogo Galera Muito top Curti demais Toda a história Vamos ver o que vai pegar aqui Cara Vamos lá Mais coisinhas aqui Hein Fenrir Angry Buddha Só falta o Kratos Mano Vamos lá Um dia desses Eu te surpreendo Já fez isso Você tá bem boas mãos Obrigado por salvar a gente Eu decidi que Era melhor se Eu escrevesse o final Ainda não contou pro seu pai né O que eu deveria contar Qual é Visões de gigante Eu já vi Eu já vi Eu entendo Cada parte de mim Tá me dizendo o que eu tenho que fazer Eu não Eu não sei como dizer Vem comigo Quero te mostrar uma coisa Pra vocês dois Eu Não quero trabalhar Isso é pra você também Ok ok Jovens Que topzera Cara Estamos Bem perto do finalzinho Olha só o Fenrir Mano Que loucura Cara Muito top O grande lobo Ficou Muito bonito Todo o design Gráfico Galera Estamos bem pertinho De chegar aqui No finalzinho De God of the Ragnarok Vamos aqui Fica no vídeo mais um pouquinho Vamos ver aqui Todo o finalzinho Sabemos que temos Muitas missões Após Você zerar Você pode voltar Em vários reinos E fazer várias missões Que ficaram pra trás Então A gente tá terminando O God of the Ragnarok Que é a nossa campanha A nossa história Mas ainda Vou trazer Algumas secundárias E mais armaduras Pra vocês Pra vocês Tá completando Todos os Seus sets De armadura E algumas builds Também Então Já vai ficando ligado Beleza Não paramos Com vídeos Chegou Já foi A Ragnarok Aqui no canal Ok Vamos lá Aqui algumas falas De Agriboda Ainda vamos ver Mais alguma coisinha Vamos lá A próxima ceninha Se tiver Se tivermos Deve sair Deve sair De cena Novamente Cara Muito top Vamos lá Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui galera Rapidamente Acho que eu vou trocar Aqui o meu Centurião Para a gente Não vai ter mais batalha Se aparecer alguma ceninha A gente vai aparecer Com essa armadura Aqui Cara O nosso set Completo Aqui Armadura Rompe Destinos Ok Acho que eu já estou aqui Não O peitoral Não está também Mas eu vou ficar com esse aqui Também Né cara Essa sobrevivência Que é bem top Também Vamos lá Voltei ali O cinto As graçadeiras Combinou também Com o peitoral Vamos lá Galera Fortaleça o vídeo Conselhar E cara Compartilhe A nossa série Com os amigos Faça parte E vamos ver O que vai rolar Agora Temos mais coisinhas Aqui Né A serem vistas No finalzinho Do game Mais um santuário Bacana Deixar vocês aqui Com a cena Magnífica E já voltamos Tropa Mãe O meu santuário Em Nhotum É ela que destruiu Queria esconder O nosso destino Fizemos nosso próprio Caminho Graças a ela Ela enfrentou O próprio povo O nosso povo Pra proteger vocês Nem todos abrem Sinto muito Olha pai Olha pai Eles são Eles são Minha responsabilidade Preciso fazer isso Sozinho Eu não quero fazer Sozinho Mas Eu preciso É difícil De explicar Tem medo disso Tenho É por isso Que você precisa Como me ensinou É Sobrevivemos hoje Graças a suas escolhas Em quem confiar De quem ser amigo Filho Você está pronto Não esquece Nossa promessa O Loki se vai O Atreus O Atreus Fica Cuida de todo mundo O Atreus 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 Outro rumo, né, outra história Não sei, mas com certeza Né, vai ter Alguma coisa assim desse tipo Cara, bom, galera Minha humilde opinião Eu acho que a sequência de Guadalupe Naroque será com Coeitos, né, Mime e Freya, cara Pelo que o Coitão falou, né, cara, ele viu ali Né, um rumo a seguir Ok, galera Então, ficou ali aquele suspense É, vamos ver, jovens Curte muito, galera Ter trazido essa gameplay, né Toda essa saga aqui do canal Do Kratos, Atreus E seus amigos Toda história, todas as dicas e truques Ainda vamos continuar com algumas dicas Algumas secundárias aí Todos sabemos aí que após zerar A gente pode fazer várias coisas Ok, grato aí a todos que acompanharam Segue aí com mais Vídeos curtos e algumas Dicas aí no canal, tá vindo mais Mais coisas Então, cara, né Agradeço aí Por assistir Por todos que acompanharam ontem aqui Né, toda a história Beleza Logo mais Mais, né Gameplays e jogos novos Também virão, né Mais categorias, né Playstation 5 Logo mais Também teremos aí também Alguns exclusivos E é isso aí, cara Curti demais aqui o jogo Pena que passou tão rápido, né galera Eu, pra mim Acabou muito rápido aqui o jogo Queria que tivesse aqui mais Algumas horas, né Da campanha principal Mas sabemos, cara Que foi bem contado Né galera Toda a história, né Nessa carga horária Foi bem contada Foi bem distribuída, né Pelo tempo aí de gameplay Mas não sei, né Velho Não sei A gente fica com aquele gostinho aí De ter um pouco mais de história E tem muitas horas aí A poder jogar de recorde For a Ragnarok A não ser, né As missões extras, né Somente aí A campanha principal Foi muito rápido Passou muito rápido, galera Esperamos muito para o Ragnarok E passou rapidíssimo Cara, olha aí Sif Turch Agradecendo aí pelos suprimentos Não se preocupe com isso Não, né O Jacimbo Javali Também está aqui Ok Aí, né Filha e Mulher de Thor Né galera Thor Teve um final trágico Lá com Seu pai Odin, né Cara Percebeu Toda Ganança e maldade Do Odin Um pouco tarde demais Podemos dizer assim Mas É isso aí, cara Né Vamos lá Vamos dar continuidade aqui Galera Então é isso aí, cara É Vou finalizar Né Aqui o vídeo por aqui Obrigado por assistir Espero que vocês tenham curtido Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Logo mais Mais coisinhas aqui E olha só Depois do Ragnarok A gente pode fazer Grandes, né Galera Explorações Aí, né Cara A gente pode usar Sementes aí também De Yggdrasil Para ajudar você A viajar pelos reinos Né Isso você consegue lá Com Ratatosk Né O grande esquilo Ok, jovens Então é isso aí Explore muito E faça muitas missões Após, né Chegar O final da campanha principal E explore aí o jogo Faça tudo Complete Platine Esse aí, cara Aproveite bastante Do Ragnarok E eu vou ficando por aqui Um forte abraço Do Dead Espero vocês No próximo Vídeo do canal Jovens Ok, valeu Até a próxima Fui De qualquer jeito Tamo junto Bicho Vídeo do canal Tchau Tchau